Ligado, aí 220, ó. Ué? Não, ainda tô um 4x4. O cara chegou agora, Raul. O cara chegou agora, Raul. O cara tá nervoso pra falar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu não sou bom com as palavras, pô, pelo amor de Deus. Ele é bom com o tiro, tem que saber disso. E aí? Não, o que é que eu acho? Mano, tá muito bom isso aqui. E aí, o Let's que tá correndo lá atrás, velho? Tipo assim, galera. Eu acho que até eu tenho que dar uma melhorada, tá ligado? Eu não sei o que vai rolar. Mais pra frente, entendeu? É que eu fico muito preocupado, mano. Porque querendo ou não, é meu trabalho, tá ligado? Então, vamos esperar, mano. Eu acho que vai melhorar as coisas, tá ligado? A gente vai conseguir nossos bagulho. Vai conseguir comprar nossas paradas. Vai conseguir fazer o que nós quer. Bancos. Caralho, a quatro que nós quiser fazer, tá ligado? Vai conseguir farmar, vai conseguir vender, negociação e pá, pum. Mas agora ainda não, tá ligado? Porque tipo, mano. Eu fiquei meio pá, porque tipo assim. A gente, mano. Faz dez meses que nós não faz um banco ou um nada. Tá ligado? Nada. Literalmente nenhuma ação marcada. E tipo, eu fiquei meio... Falei, mano. Nós tava ficando forte lá, tá ligado? Aí pá. Suave. Tipo, nós tava no hype. Nós já tava seis meses no hype. Sete, não sei. Não tava liberado nada. Fomos pra lá. Tava ficando forte no hype. Nós tava conseguindo as paradas. Nós foi pra lá. Ficou uns dois meses. Tava conseguindo as paradas. Aí nós voltamos pra cá. Mais um tempo. Tá ligado? Tipo, é um bagulho meio pá. Entendeu, galera? Tipo... É meio... Tá ligado? Eu tô animado, mano. Mas eu sinto que, pô, mano. Tem que tirar um pouco da limitação. Tá ligado? Então, vamos esperar, mano. Mas eu sinto que eu tenho que melhorar essa parada no quesito de esperar. Tá ligado? É porque eu fico preocupado, mano. Porque a galera começa a meter o pé da live e tudo mais. E, mano. Não é uma parada que eu curto. Tá ligado? Porque eu tô dando o meu máximo, mano. Tô fazendo o que eu tenho que fazer. Tá ligado? Por que que tá acontecendo? Entendeu? Às vezes eu paro pra pensar nisso. Tá ligado, mano? Mas não é... Não é isso. A questão é esperar, mano. Então, eu vou esperar e vamos ver no que vai dar. Tomara que, mano, pare essa limitação, essas paradas. Tomara, tá ligado? E é isso, mano. Fé, fé. É nóis, Felipe. E aí, Raulzeira, passa a tua visão. É ela, é ela. É um chifrinho, ó. Mina doce é o nome da mina. Passa a visão. Ó, o... Ó, o... Ah, o... A mané é de gente boa, tá ligado? O boné? O boné, cara. Uh, alemão. Aí ele falou boné. Eu falei humano. Humano? É, o... O mano é? Não entendi mais nada, velho. Vixe, hein, ó. É isso. Não entendi essas palavras. Caraca, ela tá na droga, hein, irmão. Deve estar estralando aí. Tá na droga. Ele tá estralando o quê, 5K? Pô, rapaziada. Toda vez eu tiver que ficar parando pra falar com você. Eu vou falar com a boca aberta mesmo comendo. Foda-se. Tá achando que é bombinha, é? Não, mano. Meu Deus do céu, cara. Não vai, hein. Ai, ai. Ué, o gordinho tava querendo voltar, mas não tava sabendo pedir, galera. Foi isso que rolou? Bem. Tô batendo o Leribô aqui com o bato. O gordinho? Caralho! Ao trás do Tizini, tá pancada, viu? Mas quer que eu descer agora? Vou falar pra vocês que o homem tá... Tá gordinho. Então, tá legal? Sim. Tu já perguntou o porquê dele ficar? Da gente aceitar ele de volta, BK? Ele já se declarou aí, já chorou, já... Não, cara. Não, cara. Colocou o presente de aniversário. Tá até o da barriga. Não, ele é... Barriga estralando. Com a barriga dura, estralando. Mentira, Kleber. Só mentira. Caralho! Caralho! Já vou mandar dois MagMag pra ele já, pra ficar fortão. Eu vou querer, né? Sério, galera? Mag Mag. Não pode falar americano errado, cara. Cinco horas da tarde de bici que eu tava parmando? Oh, eu vou deitar a live mais cedo pra vocês, mano. Umas cinco horas, tá ligado? Mas aí eu vou começar a dormir, tipo, umas três horas da manhã, pra acordar umas meio-dia, entendeu? Mas aí eu não tô assinado. Ó, vocês podem ver, eu já tô começando a acordar duas horas, tá ligado? Duas horas eu tô acordando. Então eu tô meio que dando uma mudada no horário, mano. Eu coloca a mochila... O BK tá fofocado. O BK tá... Mano, acho que o BK... Acho que o BK também, ele vai querer mudar o horário dele. Não sei. Tá ligado? Mentira, ele não tava parmando o GNC, não. Ele não ia fazer isso, não. Ele não é maluco, não. Eu formei sim. Eu quero de volta, entendeu? Tá, então, gordinho, tu vai consultar aí o ML ou o GG pra dar baixa lá na tua carteira, ó lá, fechou? Fechou. E é isso aí, seja bem-vindo aí, Zika. Valeu, bacia. Obrigado, velho. BK fala se vai dar perdendo a Itália. Eita, mano. Calma aí, tropa. Isso eu quero ver, né? Ficou com a menina. Três meses aí. Deixou a bichinha aí desolada, hein? Então... Ah! 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 Os caras amados! Ah! Vocês são muito malucos! O que vocês estão falando? Que o cara ali... O GG só grita, põe mal, cuzão. Toda vez que eu venho com a farm, alguém a zarara na... Mano... É mentira, tropa. Eu não acredito nisso, não, mano. É sério que vocês acham que o streamer favorito de vocês fazeria isso? Cara, na opinião de vocês, se ele entrasse pra farmar 5 horas da tarde, tá? Ele fazeria isso? Qual que é a opinião de vocês? Ele farmaria no NC? Vocês acham que o streamer de vocês fazeria isso? Cara, não dou conta, né? Ia querer dar o PD nela, não sei o que, papapá. Só que... Ah, tá ligado? Aí ela... Veio perguntar. Ela assim, ah, tu sabe se o teu pai vai querer, não sei o que? Eu falei, cara, tem que falar com ele, né? Tipo... Sabe se vai querer... É ele ou não, até porque tem a Clarinha, né? Tudo, pá. Inclusive, eu vi a Clarinha hoje. Então, tipo... Nunca ficou com a menina. Três meses aí. Deixou a bichinha aí desolada, hein? Agora que eu tô de volta e todo dia a amiga aparece. Ah, pai, então... Tô te passando a... Tá avisando, tá ligado? Aí, se eu passar, eu sou malvado, então ela vai tomar uma tapa só pra acabar logo com essa história. Se eu pego o Moscano, vai ser a tapa. Dentro do hospital, na praça, na mecânica, no amigo. Eu tenho, tia, eu pego... Só pode te passar a visão mesmo, tá ligado? É 100 mil. Ficou três meses aí, se é a menina... Tá tomado? Não é necessário ficar... Não é necessário que ela apareça novamente, concorda comigo, Emely? É, isso que tu tá falando, tá falando. Então é isso mesmo. Já que eu tô falando, tá falando. Coisão. É, foi o que eu falei. Eu falei assim, ó, vou falar com o pai, porque eu não passo pro senhor a decisão dele, entendeu? E eu não tenho alçada pra decidir isso daí, então. Ele não tá até agora falando. Ele não tá jogado aí no mundo, aguenta mais uns anos aí. Nem sentiu saudade, nem sentiu falta. Agora que o pai dela tá aí, não tem necessidade... Ele não vai querer meter o louco, mano? Cuido bem da minha filha. É, vocês precisam de gente que se resolve, tá ligado? É isso, o outro, ó, de motinha. Só apoia aí que você decidiu, né? Porta bagagem na traseira. Cadê o Google? Foi dormir? Foi, foi. Deixa eu ver isso aqui. Onde está de áudio? Onde está de áudio? Onde está de áudio? Vamos abrir o meu celular rapidão. Deixa eu ver. A armeta deles. Oh! Caralho! Mano, tiraram o nosso por uma. Tá pé no meio da trocação aqui, velho. Acho que ele ia fazer o meu barulho. Loca assim. Eu vou pedir ele ali a uma, caralho. Cuidão? Não, não tá entendido. Foi você ou não? Foi você? Não, cara. Eu tava vendo que foi o drone. Deram outro carro, deram outro carro, irmão. Tá vendo? Tá vendo? Caralho, foi. Caralho! O maluco me atropelou, velho. Sim. Caralho! Ô, pai. O maluco me atropelou. O que a gente vai fazer? O que? Do Biel? Sei lá, mano. Não foi eu que trouxe, não foi eu que botei no rádio. Já sabe tudo. Mano, assim, ó. Ele sabe tudo, tá ligado? Do BK. Vou te falar, Renaud. Me trouxe ele aqui no QG, mano. Eu não faço nenhuma ideia. Eu não sei também, mano. Só sei que o GG do cara na parê dele já deixou o GG aqui. Tá ligado? Não encontrei com ele na garagem, ele não é? Já sei onde é que é. Exato. Tá ligado? Só que, tipo assim, eu acho que tem que tá na decisão, mano. Tá ligado? Assim, ó. O menor, quando precisou, ele tava ali e fez a boa pra gente, tá ligado? Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. É um pouco boca de sacola? É. Uma parada que eu tenho dúvida, mano, é se ele tá ou se ele não tá com o bagulho de arma lá, mano. Porque... Muita arma, Tatio. É, e ele era do bagulho de arma lá, mano. Tinha parado antes da gente viajar aí, tá ligado? Então, tipo, eu não sei atualmente como é que tá a situação dele, mano. Só que eu acho que tem que conversar e resolver, mano. Ou fica, ou não fica, ou ajuda. Primeiro eu acho que a gente tem que saber... Então, vai ser hoje, Rafa, eu acho. Pô, hoje é meu nível, entendeu? Já foi meio cansativo, mano. Já é, mano. Vocês vão me entender, né? Tô com fome também, mano. Aí eu já não tô ciente, não, mano. O menino tem proatividade, dá pra ver que ele quer, tipo, ajudar, tá ligado? Mas... Não sei, tem que ver. É, é por aí, né, mano? E o 0-1? 0-1. Eu peguei a SMG ali no bolo pra fazer a rota aqui. Que, dá, vai dar. A nada da sopa. A não ser que pegaram teu carro na pista e pagaram uma moedinha pro mecânico tirar. Vai ver esse podcast mesmo. Então, não tem mais nada relacionado à Itália? Porque eu não vi ele falando nada demais, mano. Eu não vi ele falando nada demais. Sinceramente. 7 horas de nada. 30 dias só é? Não, só se tu perder. É de amanhã, é de amanhã. A cobrança que a gente cobrou tudo ontem mesmo. E hoje de manhã, os caras sumiram agora. Não, eu tô falando esses caros de agora, tá ligado? Então, vocês estavam aí agora, mano. Tipo, a gente ficou trocando com os caras aí e os caras sumiram, tá ligado? Totalmente sumiu. Fala, Deus. Mais ninguém na pista. Depois que o Strong matou o cara que tava lá na moto amarela. O Matheus do GT, é branco? Nunca mais vi ele. Oxe. O cara morreu sozinho, pessoal. Muito burro, mano. Tá maluco, foi uma culpa que eu joguei, mano. Pra você não aceitar o 15. Vai ser bem amado. Mas eu entendo do lado de você, mano. Tá suado. Que bom. Não vai, não vai, não vai. Quentin, quentin, quentin. Bora, quentin. Tá maluco, sou duro. Quentin, porra? Tô duro, irmão, sou duro. Quentin, casadinho. Tá maluco, sou duro. Tô duro, pai. Então, seis in, seis in. Só pra pagar o duro. Tô duro. Tô duro pra sempre. Eu conheço, é meu parceiro. É meu amigo. Tem uma amiga aqui também chamada Tô duro aqui no Jaga, pô. Não, mas é o outro, é o Biquinho. Sabe, conhece o Tô duro Biquinho? Conheço, não. Tô duro, Biquinho. Produtor musical, o cuzão? Tô ligado, não. Vai comer a minha periquita, a minha periquita. Não é possível que ele não comece. Aí, ó. Eu vou dar minha periquita pro bochecha Que ele pode botar só a cabeça. Já viu essa parte, cuzão? Já, já. Depois vem o do Mau Mau, né? É útil, claro, claro. Eu tenho saudade dele aqui, mano. Pô, ele apanhava muito. Jesus. Caramba. Tem nada no clipe também. Nada com nada, mano. 3K do bonezinho amassando o Jaga Peixe. Nada mudou. Nada mudou. Já matou, não, já matou, não, já matou, já matou. Bora, 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 bora. Caramba. Ô, você não acha quem tá fora trocar de roupa ou trocar essa roupa? Barragem, lá em uma barragem. Rápido, né? Ó o boné do desce e quebra, mano. Sem caô nenhum, filho. Salve, mano, GG. Sem caô nenhum. Calma aí. Fala aí comigo. Gostou? Ah, o BK tá aí. O BK tá com ele só, mano. Tá usando esse rebote. ML, ML, ML. Tu nem Nike Adidas usa. O que que tu tá falando, irmão? Ah, pronto. Ai, meu Deus do céu. Não, Adidas não. Ô, Isé, isso é tudo modinha, mano. Só porque os caras falam, cês vai na onda, irmão. Usa o que eu gostar, entendeu? Fez coragem, meu parceiro. Emo, pai. Você que tem um curado, caralho. Ah, mano. Isso aqui não tem sentido ver se a Maju já tá, mano. Tem que mandar uns bagulho que eu não vi, tá ligado? Acontecendo. Que nem os KDM dando o dever, essas paradas. Uau! Voltou tudo de novo. Ah, tá aqui. Mano, essa música do BK ficou resenha, velho. Ué, não tá mais disponível. Caralho, por que que os caras tiraram? Caralho, que mancada, mano. Os caras mataram os ADN do nome da cidade. Ah, vou matar o que tá do lado dele. Vou matar o que tá lá atrás da moto. Calma, calma, calma. Vou criar uma forma de resolver tudo isso aqui. Ah, cuzão. Aí, ó. Os seus unidos... ...vamos muito mais do que se desunir. Não tem isso. Vocês estão aqui sozinhos... Dois. ...lutando nesse filme do mundo. Peraí, peraí. Quanto mais vocês se desunir... Que isso? Que isso? Que isso? Matei dois. Matei dois. Quem já vai resolver? Que isso? Que isso? Matei dois. Boa, caralho, boa, caralho. Tem quatro. Caralho, que... É tudo nosso, porra. É tudo nosso, caralho. É tudo nosso. Pega os fuzil dessa porra. É tudo nossa, porra. Pega os fuzil desse escursão. 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 Mano, eu não tenho nada a ver com isso. Mano, eles são maluco, mano. Os caras são uma culpa. Vocês não são que isso aqui é infinito? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Mano. Caralho, fuzão. Que mancada. Os caras meteram o louco, mano. Apoia também, irmão. Nem sabia que tinha sido eu, mas tá bom. Vambora. Não tiro. Não tiro mesmo. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Os irmãos gêmeos lá dentro, viu? Tem que dar logo uns papos naquele bigode dele que ele vai sair rapidinho. Inscreva. Não, já tá como fobado. Apenas o do Guguinha não, rapaziada. É a piga do caralho. É o sol que se becai com o... Nator no peito dele. Aí, é. Tranquilo do Raul. Boa tarde, na verdade. Ó, Bússia, Samir. Apenas o do Frente aí da Turt, não é? Rapaziada, isso é cinco reações, Traffo. Bora, bora, bora. Mano, o que acontece? Eu entreguei a parada pra vocês faz três dias. Três dias depois você se junta com o Roxo Numa rebelião contra a Cúpula Mano, me explica isso daí, cara Essa história não tá batendo, mas vocês tão vivendo um dia após o outro Que porra é essa? Eu não tenho cria, tá ligado? Eu ajudo vocês Entrego uma parada pra vocês Vender na cidade E no outro dia vocês foda-se Eu que mando nessa porra vai tomar no cu, é isso? Então vamos lá Então vamos lá, vamos por pavias de fato Os Roxo perderam a guerra Eles entraram na guerra sabendo que o último colocado ia perder a guerra Pô, mano, ninguém sabia que era nós, galera Tá ligado? Quem sabia que era nós, irmão? Quem sabia? Eles se rebilaram contra nós E vocês tão abraçando a ideia errada Esse é o certo Voltar o quê? E tipo assim, velho A gente ficar nessa trocação infinita de pista aí Não vai gerar lucro pra nenhum dos lados, mano Vocês vão perder a arma A arma tá cara pra caralho Os Roxo falaram que cessaram lá Que não vão atirar na pista mais Não sei a turquia, mas os Roxo falaram Só que é assim, mano Eu ajudei os turcos aí faz três dias Qual o motivo que eles têm pra se aliar com os Roxo E se rebelar assim? Eles tão viraram o quê agora? É, os jogadores? Na verdade, caralho Nem pá, tô tão desligado Nem pá, mano Nossa, a mochila chaveou tudo o Bronx Não era pra ter ficado de uma mochila Porra, mano Foi mal, mano Foi mal pelo alerte isso Não era pra ter ficado de uma mochila